Música Quase 68 mil eleitores de 5 municípios de 3 estados tiveram que voltar às urnas neste domingo para escolher prefeitos e vices. Nos 5 municípios a eleição foi anulada pela justiça eleitoral porque o candidato que obteve mais de 50% dos votos válidos em outubro de 2012 teve registro de candidatura indeferido. O candidato do PV, Pedro Dias Filho, o Pedrinho, foi eleito prefeito de Cananeia, no litoral sul do estado de São Paulo. Ele recebeu 3.216 votos e venceu os outros dois concorrentes. Em General Salgado, Noroeste Paulista, o candidato do PR, Leandro Rogério de Oliveira, venceu as eleições. Leandro ganhou com 2.943 votos. Severina Moura Batista Peixoto, a NASA Pão com Ovo do PRTB, é a nova prefeita de Primavera em Pernambuco. A candidata obteve 4.226 votos. Também em Pernambuco, Eliane Costa foi a candidata eleita em Santa Maria da Boa Vista. Eliane obteve 11.426 votos, do total de 20.535 votos registrados pelo Tribunal Regional. Já em Simões, no Piauí, do Gizete Pereira do DEM é quem vai comandar a prefeitura pelos próximos quatro anos. O novo prefeito foi eleito com 4.720 votos, 59% do eleitorado do município. E aí